Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem vocês, tudo bem A partir de agora o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2134 de hoje Sábado 27 de outubro de 2012 Vamos ao Manchester Presidente da Mangueira É indiciado Veja o mapa das oportunidades Shoppings tem 11 mil vagas para o Natal No Caderno de Mulher Uma Rainha Moderna Você vai saber a respeito de Carla Prata Rosa Faustão Um dos íntimos sobre a escola do seu grande livro Niterói está abandonada Você vai saber a respeito do assassinato Do desembargador Gilberto Fernandes de 79 anos O primeiro negro a ser desembargador Não sei se o número é filme, mas com certeza o número já Estas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mirar isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Sabe qual é o cúmulo da sacanagem? Não? O mudo está sentado fazendo eu dois Aí Soltando um barroso Vem um cego e faz xixi Faz o número um Faz xixi em cima dele Oh meu pai As notícias Por favor Piadinha nojenta Essa hein E lasqueira Veja o mapa das oportunidades Shopping sem onze mil vagas Para o Natal Lojas de roupa Sapatos Brinquedos Alimentação Já buscam empregar Os temporários Muitos podem ser Podem ser efetivados Após as festas de 20 anos Detalhes na página 24 Presidente da Mangueira É indiciado Yves Meirelles Responde por associação ao tráfico Em investigação Com escuta telefônica Detalhes na página 3 Da sessão Rio de Janeiro Ainda na sessão Rio de Janeiro Na página 16 Morador de rua Da paulada Na cabeça de americana Na barra Na página 8 O dia Niterói Está abandonada Gilza Fernandes Filho do desembargador Assassinado No bairro nobre Jardim Cari Ampara a mãe No enterro Desabafo da filha Do desembargador Gilberto Fernandes De 69 anos Reflete o sentimento Dos moradores da cidade Que teve efetivo De policiais reduzidos Família do veeador Lúcio de Nevada De 44 anos Morto na mesma noite Suspeita de crime Nas páginas 32 e 33 Na sessão ataque Vasco enfrenta hoje o Corinthians E Botafogo Encarra o Atlético Goianiense Eleições 2012 Sheila Gama cresce E empata com Nelson Gornier Em Nova Iguaçu Rubens Bontempo abre 19 pontos Sobre Bernardo Rossi Em Petrópolis Zoinho chega na final A frente do Prefeito Neto Em Volta Redonda É o Prefeito Francisco Neto Em Volta Redonda Na sessão de mulher Uma rainha moderna Musa do Faustão E dos ritmistas da Grande Rio Carla Prata Mostra as modas urbanas Que tomam conta do Rio Estampas tecnológicas E parkour Arrasado com a morte do irmão Nelson Freitas faz homenagem O artista fala com carinho E saudade de Regis Um de seus três irmãos Uma notícia triste Para amigos e familiares Nelson Freitas Em conversa com o Fuxico O ator que faz parte Do elenco Do Moisco Zola Total da Globo Contou um momento triste Pelo qual passa A morte de um de seus irmãos Regis Freitas Estou muito triste Pois acabo de perder Meu irmão Regis Freitas Ele morreu na terça-feira De às dezesseis Após lutar contra um câncer De intestino Era um cara maravilhoso Tinha quarenta e oito anos Navigou por muitos mais Marketing Computação Gateway de pagamento Tornou-se CEO De uma empresa de TI Superpay Um cara de humor incrível Sempre pra cima Sempre motivando as pessoas Ao redor Foi enterrado Em Mojir das Cruz São Paulo Nossa cidade de nascença Foi uma comoção local Pois ele era muito conhecido E querido por lá Tinha muita gente No tempo dele Ele também foi da Marinha Um cara extraordinário Era casado com a Jane E deixou dois filhos lindos A Natália e o Gabriel Contou Nelson Que tem mais dois irmãos Guilherme e Fábio Nelson comenta Que ninguém está preparado Para a morte de um inscrito O ator Encaminhou ao Fuxico Uma homenagem ao irmão Que escreveu e dividiu Com seus amigos Regis foi valente Digno e exemplar Em sua luta contra o câncer E de muitas qualidades que tinha A de motivar Aos que estavam ao seu redor Sempre foi uma das melhores Fez uma legião de amigos Que agora ficam buscando maneiras De seguir em frente Sem a sua alegria A única certeza Que temos nessa vida É que ela um dia acaba Mas somos muito mal preparados para isso É quase um tabu falar Pensar sobre a própria morte E sobre a própria morte E a de pessoas próximas E quando acontece É uma devastação Se pudéssemos viver o agora Como o último agora Talvez o impacto pudesse ser menor Será? Se pudéssemos nos apegar Menos às coisas e pessoas Mas como não sentir saudade De alguém tão querido Como é que se faz? Gratidão é o que me resta Pelo privilégio de ter convivido com ele Nelson termina homenagem ao irmão Com o texto de Lia Luft A maior homenagem que se pode fazer A alguém que morreu É voltar a viver da melhor forma possível Porque tudo é transformação E a vida sempre chama Eu acredito nisso Além do Zorro Total Nelson Freitas é um dos atores Que compõem o elenco Na nova série da Globo Como aproveitar o fim do mundo Que estreia dia 1º de novembro Quinta-feira que vem Após a Grande Família Irmão pede orações Para a passagem de Regina Dourado A atriz está em coma Após o câncer de mama Ter dado metástase Regina Dourado Que foi internada Após uma piora Por conta da recorrência Dos sintomas do câncer de mama Que enfrenta desde 2003 Está com seu estado de saúde Bastante grave Na tarde De quarta-feira De 24 Sônia Abrão Programa Tarde é Sua Da RGTV Conversou com o irmão Da atriz Oscar Dourado Infelizmente A situação complicadíssima Ela está em metástase Ela já está em um estágio De transição A gente pede Para que as pessoas Olhem Para que essa transição Seja a mais amena Possível para ela Disse ele Por saber que o estado De sua irmã É muito grave Já que ela está em coma Oscar pediu Para que os fãs Se lembrem De como Regina era Antes de contrair a doença A gente tem ela Na condição de mulher independente Mulher vencedor Que conseguiu sucesso Na profissão E conseguiu criar seu filho Então Temos que guardar Essa imagem dela Finalizou Paloma Bernardi Posa com lingerie de renda Para divulgar Salve Jorge A atriz Interpreta Rosângela Vítima do tráfico de pessoas Paloma Bernardi Começou segunda-feira Dia 22 Mostrando Uma caracterização sua Para a novela Salve Jorge Da Globo Que estreou Segunda-feira De noite De noite E pelo visto Sua personagem Vai dar o que falar Em foto publicada No Facebook A atriz aparece Posando com uma lingerie Preta E com renda Em uma foto Com bastante carga E sensualidade Na trama de Gloria Pérez Ela será Rosângela Uma das vítimas Do tráfico de pessoas Comandada por Lívia Personagem de Cláudia Raia Outro papel a sofrer O mesmo Será Jéssica Vivida por Carolina Dickman Que ao longo Dos capítulos De Salve Jorge Será estuprada E Além disso Será morta Muito bem Outra notícia aqui Dessa vez Para descontrair Para aumentar O O astral Gugu agita a plateia Dançando Camaro Amarelo No palco A dupla sertaneja Foi convidada De seu programa A música Camaro Amarelo Da dupla sertaneja Munhoz e Mariano Está mesmo Fazendo muito sucesso Além das redes sociais E os milhares De visualizações No Youtube Os cantores Estão colocando Foz para dançar Ou melhor Estão colocando Doze para dançar No último domingo Dia 21 Gugu Liberato Recebeu a dupla Munhoz e Mariano No palco De seu programa Na Record E durante o bate-papo Os cantores Ensinaram ao apresentador A coreografia Do refrão Sucesso Camaro Amarelo A plateia Veio abaixo Com a performance De Gugu no palco Marília Pera Diz que tem Enorme confiança Em Miguel Falabella Os atores Acabam de formar Parceria inédita No teatro Miguel Falabella E Marília Pera São dois Dos homens Mais importantes Tanto da TV Quanto do teatro brasileiro Atualmente Os atores Resolveram Juntar o talento De ambos E colocar em prática Alguns projetos Em parceria Em Hello Dolly Versão brasileira Do sucesso Da Broadway Hello Dolly Que está em cartaz No Rio de Janeiro A dupla Atua junto Com os palcos Para a primeira vez Não bastasse Estarem lado a lado No teatro Miguel e Marília Também sendo parceiros Em Pé na Cova Série que estreia Na Globo em 2013 Fã do trabalho Do ator Diretor e autor Miguel Falabella A veterana Marília Pera Conta o motivo Da parceria O segredo É a confiança Que tem o Miguel É uma confiança Mesmo na amizade Dele E no talento Também Afirmou Pé na Cova Tem a estreia Prevista para Janeiro E será ambientada No bairro do Irajá Na zona norte Do Rio de Janeiro Na história do seriado Os personagens De Miguel Falabella E Marília Pera Farão um casal Que ser a dona De uma funerária E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Isabelle Fontana Aparece loura E com franja A modelo publicou Uma foto De seu suposto Novo visual Na internet Isabelle Fontana Pode ter dado adeus Seus cabelos castanhos E ter entrado Para o time das louras Nesta segunda-feira Dia 22 A modelo publicou Em seu Instagram Uma foto Na qual Aparece de franja Com as madeixas Bem claras Em outro clique Também postado Na mesma rede De compartilhamento De imagens Ela mostra um chapéu Com grandes abas Feitas de material natural Isabelle não comentou Se a mudança de visual Se trata na verdade De peruca Ou não Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2134 De hoje Sábado 27 de outubro De 2012 Fica doido Super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor diante Com a vida abençoada E abençoada A cobertura Angelical Contigo Assim é Abafai Viva JH Transformado Fui Aba1 Abafai Aba1 Aba1 Aba2 Aba1 Aba2 Aba2 Aba3 Fui Tchau, tchau. Tchau.